Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo, direto do Lusail Stadium. É Brasil contra a Polônia. Que momento, Villani. Final de Copa do Mundo FIFA. O jogo mais especial de todos. Um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida. E ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com marquinhos no miolo da defesa. Maquetá aparece com Casemiro no meio campo. E Richarlison fecha a escalação do ataque. A escalação da Polônia. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total. Pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports. É falta. Chegou mal no carrinho. E mal começou o jogo. Já tem amarelo, Caio? A arbitragem já tá dando recado. Não vai aceitar esse tipo de entrada. Foi pela linha de fundo o escanteio. Ficou fácil. O escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Pega a Céssica. Sensacional. Haja elasticidade. Bela ponte do polonês. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Neymar com ela. Vinícius Júnior bateu. Para na defesa. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Tem muita inteligência na criação, Vilani. Normalmente é quem arma as melhores jogadas da equipe. E hoje não deve ser diferente. Olha a batida. Pegou. Tem rebote. Salva. Tira dali pra matar a jogada. É pra passar a frente. Olha só a defesa dele. Vem Neymar pra atar aqui. E eles perdem a bola no meio do caminho. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Rápido. Que drible. Belo drible, Vilani. Vini Júnior não viaja. Perdeu. Livre. Vil. Mandou por cima. Mati Cash com a bola. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Tava de olho. Deu bote. Deu bote. Sente se picorta. Bola bem enfiada. Ney. Ouça a arquibancada. Dá pra bater. Desarmada moral pra ficar com a bola no ataque. Richardson. Pra fora. Abusado. Folgado. Ele toca de cabadinho. A bola passa, Caio. Ousadia e alegria, molecote. Faltou só um pouquinho mais de controle na finalização pra ela entrar. Paquetá. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Chega pra desarmar na área. Impedimento marcado. Tinha que esperar um pouquinho mais pra partir. Lewandowski. E a juíza para o lance. Falta marcada. E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima ela dá cartão. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Toque pro Vinícius Júnior. Bola pro Neymar. Lucas Paquetá. Falta. Mas segue o lance. Tem vantagem. Lewandowski passa da marcação. Na bola. Bote preciso na área. Rafinha. Richardisson. Bote preciso pra acabar com o sufoco. Lixo o viado. Lewandowski. Pode fazer a atenção. Gol! Está aberto. O placar da final é gol da Polônia. Nesse lance eles seguiram a risco o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. É início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Sem chance para a marcação. A briga. Golaço. Gol! Do futebol. Gol maravilha! Lambreta, carretilha, chama como você quiser. O movimento foi sensacional antes da finalização. Que golaço. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Cruza na área para o Lewandowski. E não conseguem dar sequência ao lance. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. Lewandowski para fazer. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Batida curtinha por ali. Zelinski. Apontou e é penalti. Arbitragem não teve dúvida. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Atenção. Se fizer, retoma a frente do jogo. Gol! Fiquei ainda uma fina na hora da decisão. Ele mete o pênalti no gol. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro para um lado e a bola para o outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Recomeça o jogo. Brasil atrás do placar. Quer a reação. Rafinha. Danilo com a bola. Entra. De goleiro. Pega o goleiro. Fácil defesa. Que presente, Caio. Fácil demais. Bateu de muito perto. Mas praticamente na mão do goleiro. Rouba sem falta. Bote limpo. Maticache com a bola. Lewandowski. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. Corta o cruzamento. Mas não afasta o perigo. Não pensa duas vezes. Tira dali. Arredeço. Recuperação. Tem a posse. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Engatilhou. Para fazer. Gol. Para empatar a decisão, Caio. Tudo igual no placar de novo, Vilani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. Dois a dois. Tudo igual de novo. Vinícius Júnior. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani. Faltou capricho. Edson Álvares domina. Zelinski. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três. Gol. Que vai dando a taça. Eles desempatam o jogo. Qualquer vantagem se tratando de final é importante. O final do jogo vai ser ainda mais tenso. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Lewandowski. A jogada era boa. Mas não deu certo o ataque. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Com ela, Casemiro. Para o Richardson. Vai empatar. Atenção. Termina a primeira etapa. Intervalo no Blue. Saiu mistério. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É um segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Avenida aberta para ele pelo lado. Pega a marcação na área. Casemiro. Vini Júnior está com ela. Para fora. Era para empatar o jogo. Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Mandou pelo alto. Vem perigo. Faz a defesa, SESME. Esse é Vini Júnior. Bateu para fora. No chute colocado. Quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer. E bateu de chapa. Errou por pouco. Vamos para o arremesso. A Polônia vai para cima. Tô de olho. linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro. Para conseguir chegar na bola. Foi sensacional. E recuperou no ataque. Espetacular. Arriscou o lançamento por cima. Gabriel Jesus. Dividida limpa. Vai em direção ao gol. Zelinski. É só fazer. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama a atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Recomeça o jogo. 4 a 2. Afasta a zaga. Tira dali. Corta a defesa. Para o ataque. Levando a Ameski. Boa bola. Mandou por cima. E olha o gol. Gol! Para diminuir. O empate já está logo ali. Está aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso. Por cima da marcação. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. Ataques inspirados. Laika virou porradaria. MMA trocação de gols pura. Ele foi para dentro. Bloqueia a defesa. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Vem Neymar no ataque. Vinícius Júnior bateu. Defendeu o Céssio. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Escanteio cobrado. Atenção. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Gol! Empata na decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Gol! 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 Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Criscio Viac. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Rafinha. Recebe Gabriel Jesus. Para fazer e desempatar. Tentou encobrir na bola cavada. Não deu para ele. Pega o goleiro. E o toque por cima não era a melhor opção nesse lance. A bola vai aos céus para Jesus. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Vai para fora do gol! Com um golpe de vista, Caio. Que sufoco! Está arriscado, hein? A bola passou perto demais. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Recebe Paquetá. Que chance para desempatar! Gol! Que vai dando a taça! Eles desempatam o jogo! Qualquer vantagem, se tratando de final, é importante. O final do jogo vai ser ainda mais tenso. Perder a bola ali é gol. Não tem jeito. Fez uma bobagem gigantesca quando tentou sair jogando. Ali não é lugar de brincar. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver! Vamos ver! Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Erra o passe. Dá de presente. Lucas Paquetá. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Ligado. Corta o passe. Se precisar, tem opção. Jesus! Escanteio confirmado. Será que vem embora na área? Cobra, atenção na área. Bandeirinha sinaliza tiro de meta. Tiro de meta. É agora para ampliar. Atenção, Brasil par. Bela defesa para manter vivo o time no jogo. A diferença continua sendo só de um gol. Vilani, placar indefinido. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Pega a marcação na área. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Aí a chapa esquenta. Cara a cara. Pega o goleiro. Sem rebote. Que lance perigoso. O goleirão trabalhou bem demais agora, Vilani. E complica a vida do outro lado. Falta pouquinho para acabar. Difícil aparecer outra chance assim. Faltam cinco minutos para o apete final. Eles vão segurando o placar. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Boa sequência de passe. Eles vão trabalhar. Gol! Na reta final do jogo. Isso é final de Copa do Mundo. Que drama. Para empatar. Para empatar. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E o Leva não brinca em serviço. Dali, de cara. Era difícil ele perder esse gol. Gol! Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado frenético. Luendowski. Vinícius Júnior na habilidade passa. Neymar. Esse é Cazeniro. Olha só. Cruzamento. Segunda trave. Céssica. Sai de soco e tira. Instante final. Vem mais um ataque. Está tudo igual aqui. Que chance. Defendeu. Olha a sobra. Gol! Do Brasil! Do título! Para ficar à frente no finalzinho da grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar. Que a bola sobrou de novo para o adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. O Mimersão no tempo parece o FIFA 58. 6 a 5. Placar das antigas. Zelinski. Cristiano Viac. Na insistência. É falta. E pode até vir o segundo amarelo agora. Amarelo de novo. Assim a expulsão. Faltou bom senso. Depois de tomar o primeiro cartão. Não pode arriscar desse jeito. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Bola cruzada para o Neymar. Recebe Gabriel Jesus. Acabou. A ruptagem encerra a grande decisão. E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Mas alegria, comemoração. Tudo merecido. Cougar e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo. Da comissão técnica. Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado. Para vibrar um dia para a eternidade.